Olá, o meu nome é Duarte Amorim e sejam bem-vindos ao Prognóstico. Esta será a primeira Feetstalk do Departamento Esportivo e Recreativo no novo formato podcast. Tenho o prazer de apresentar o Dr. Diogo Miranda Santos, médico da equipa principal do Boa Vista Futebol Clube, como seu primeiro convidado. Muito boa tarde, Dr. Diogo Santos e seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado. A nível académico, o próprio tem um mestrado integrado em Medicina pela nossa Faculdade, é especialista em Medicina Desportiva, tem uma pós-graduação em Medicina no Desporto pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e, sem dúvida alguma, aqui é um excelente profissional. No que toca ao desenvolvimento profissional, já trabalhou no Centro de Medicina Desportiva do Porto, já pertenceu à Autoridade Antidopagem de Portugal, já trabalhou como médico da Seleção Nacional de Valeibol e, atualmente, é médico da equipa principal do Boa Vista Futebol Clube. O primeiro tema que trago aqui hoje e que quero debater consigo está relacionado com ainda a situação pandémica. Tendo em conta tal circunstância, de que forma garante a saúde e preparação física de todos os jogadores do Boa Vista? Olá, muito obrigado antes de mais pelo convite. É uma honra estar a colaborar convosco e voltar a retribuir um pouco à Faculdade e à Universidade tudo o que me deram nesses seis anos que aí estive. Voltando, então, a este tema da pandemia, para nós foi um desafio muito grande numa fase inicial conseguirmos manter os nossos atletas em forma enquanto estavam em confinamento, tal como nós todos estivemos no início do ano passado. Nessa altura, sim, foi difícil preparar circuitos de treino, ter certeza que a alimentação era correta, para poderem, dentro do possível, já sabemos que não é exatamente igual treinar em casa e treinar em campo, mas dentro do possível manter a sua forma. Hoje em dia, o nosso dia a dia já é muito mais normal, ainda com as devidas adaptações da pandemia, tal como não há parte dos trabalhos em que já se começa a retomar, também no futebol se retomou, com as devidas medidas de segurança, mas com uma certa normalidade que também nos ajuda no nosso dia a dia. Claro, claro. Ainda mantendo este assunto, qual a sua opinião no que toca à continuação dos campeonatos profissionais em Portugal, principalmente nos meses em que a situação pandémica colocava o país numa situação bastante ligada? Isso foi um tema muito engraçado. Nós, na altura, o futebol decidiu parar os seus campeonatos ainda antes de ser decretado confinamento, numa primeira fase inicial. No futebol, houve uma reunião dos médicos, todos os médicos da 1ª e 2ª divisão, que em conjunto e por unanimidade aconselharam a liga a suspender os campeonatos, portanto, ainda antes de entrarmos no confinamento. Portanto, o futebol acabou por dar até o exemplo para a sociedade na altura, ao parar a sua atividade, ainda antes de todos nós ficarmos em confinamento. Depois, em relação ao retorno, nós hoje sabemos que o desporto, especialmente ao ar livre, o risco de contágio é extremamente baixo para não dizer nulo. Ainda muito recentemente saiu um artigo sobre possibilidade de contacto em jogos de rugby, onde o contacto físico é muito mais próximo comparativamente com o futebol, e onde não houve contágio e havia atletas com Covid a praticar esse esporte. E, portanto, deixa-nos com alguma segurança. Contudo, o futebol não é só exatamente o que se passa entre as 4 linhas, mas também há toda uma estrutura fora das 4 linhas, que aí sim aumenta o risco de infecção. Estou a falar do uso de balneários, estou a falar das viagens para os jogos, estou a falar de autocarros, estou a falar de hotéis, portanto, tudo isto aumenta muito o risco de infecção, e, portanto, são aí que nós temos de ter as maiores precauções. Portanto, na altura, após a paragem, quando foi decidido retomar os campeonatos, foi elaborado um protocolo sanitário, também em conjunto com todos os clubes da 1ª e da 2ª Liga, precisamente para tentar manter ao máximo estas questões de segurança para todos os intervenientes, não só os atletas, mas também as equipas técnicas, árbitros, etc. A título de exemplo, por exemplo, é comum quando vamos viajar para, por exemplo, vamos jogar a Lisboa, é comum irmos de véspera, os atletas partilharem quarto e irmos todos ao autocarro. O que sempre fazia foi dividir a ultracetadolta ao autocarro, para promover o maior espaçamento social, sempre com o uso de máscara e do autocarro, quartos individuais, refeições nos quartos, portanto, houve esta série de cuidados para ter a certeza que, caso houvesse algum caso positivo, não haveria contacto aos outros elementos. Isto, além, obviamente, do plano de estagens obrigatório, que nessa fase inicial eram dois testes por semana, nesta fase é só um teste por semana, 48 horas antes do jogo, que também nos permite filtrar eventuais casos positivos e isolá-los, portanto, evitando que haja contágio para toda a equipa e também para a equipa adversária. Claro, claro. E é nesse contágio que nos vamos focar agora, porque o Boa Vista foi uma das seis equipas sem qualquer caso positivo de Covid-19 entre os meses de dezembro e de janeiro. Para além de Vasco Seabra, que foi o primeiro treinador desta época desportiva do Boa Vista, apenas cinco jogadores testaram positivo. São os números mais baixos da primeira liga. Como foi feito esse controle e o que explica tais números, tendo em conta que a diversidade de resultados é bastante elevada? Assim, o controle, o nosso protocolo não é muito diferente do protocolo da maior parte das equipas de futebol. Portanto, há um controle da temperatura à chegada, com uma checklist diária de sintomas e qualquer tipo de contacto de risco, seja um atleta que disse que teve com uma prima, teve com uma irmã, ou foi ver uma amiga, etc. Todos esses contactos são automaticamente isolados, para ter a certeza que, de facto, não há casos positivos. Havendo um caso positivo, o mais importante é nós sabermos reagir e reagir rápido. Muitas vezes o que acontece é esperarmos um pouco, perceber se um contacto de alto risco poderá ou não vir a ser positivo, e essa demora pode levar a que mais atletas fiquem contaminados. Porque, como falamos há pouco, na fase inicial, esta separação de todos os atletas era muito maior. Nesta fase, os atletas já partilham baldeários, portanto, já trabalham em espaços comuns, e, portanto, nós temos de ter a certeza que este efeito de bolha é garantido. E, portanto, ao mínimo caso positivo, ou ao mínimo contacto, esses casos são isolados, toda a equipa é retestada, para ter a certeza que não há problemas. Em relação a explicar como é que temos tão poucos casos, acho que tem precisamente a ver um pouco com isso, ou seja, com a tal rapidez de atuação. Também, obviamente, alguma sorte, porque sabemos que, num grupo de 25 ou 30 jogadores, se um ou dois estiverem positivos, e que os sintomas, se aparecerem sintomas, podem ser ao fim de 4 ou 5 dias de infecção, é o suficiente para termos toda a equipa contaminada. Portanto, também aqui haverá alguma sorte à mistura. Aliás, nós temos números mais baixos, mas mais baixos que nós, por exemplo, temos o Santa Clara e Marítimo, que, pelo seu isolamento geográfico, também torna mais fácil manter estes níveis menores. Também oferece, tem tido bons números em relação a isso, mas tem a ver um pouco com a mistura de tudo isto. Boas medidas, rapidez na atuação, e também, obviamente, alguma sorte. Pois, pois, e faz parte. E pegando nessa elevada capacidade de contágio, houve um pequeno surto na equipa de sub-23, que afetou cerca de 6 elementos, repentinamente. A minha pergunta é, qual foi o impacto psicológico de um surto, de uma doença altamente contagiada no grupo? É terrível. Nesta fase, eles já estão um pouco mais habituados, e todos nós já estamos habituados, já é mais normalizado para todos nós falar de Covid, e gerir a situação desta doença. Mas sempre que, em atletas que partilham o mesmo espaço de treino, aparece um, dois, depois seis casos positivos, há sempre um certo grau de desconfiança dos colegas, porque nunca sabe se o outro colega também terá, se alguém terá apanhado, porque ontem foram a almoçar, até foram no carro, iam de máscara, mas a viagem até foi longa, e, portanto, há sempre algum receio do atleta de vir a ser o próximo. O nosso papel aí é tentar acalmá-los, explicar as vias de transmissão de Covid, ter a certeza que todas as medidas de precaução são tomadas, e depois, tento que falámos há pouco, isolar e testar o mais rapidamente possível e o mais drasticamente possível. E quando não é possível prevenir, e o caso acaba por dar positivo, a equipa médica entra ainda mais em ação. Como é que é feito o trabalho em casos desses, tendo em conta que os atletas ficam vários dias, várias semanas até, sem treinar com a equipa, estamos a falar de potencialização, como é que é feito o acompanhamento, a potencialização e a procura de uma rápida forma física? Tendo em conta que estamos a falar de treinos diários, ocasionalmente até bi-diários, penso eu, e a realidade é que uma semana, duas semanas, ou até mesmo três semanas parado, é bastante tempo e influencia, sem dúvida, alguma a forma do atleta. Como é que isso é acompanhado? Sem dúvida. Nós, ao fim de três dias parados, a nossa condição aeróbica começa a descer. Portanto, logo desde aí, há essa necessidade de mantermos esses atletas em forma. Obviamente que manter em forma é uma utopia, porque nós não conseguimos fazer um treino em casa, semelhança a que conseguimos fazer aqui no estádio, um relevado. Depois também depende um bocadinho das condições de cada atleta. Há atletas, por exemplo, que ainda vivem em hotéis, há atletas que têm casa própria, há atletas que vivem no apartamento, há atletas que têm uma casa com jardim. Portanto, dependendo do espaço físico que estiverem disponível, também o nosso tipo de trabalho poderá ser diferente. O nosso fisiologista, que faz parte do departamento médico, acompanha estes atletas, faz um plano de trabalho com eles. Nós fazemos um feedback diário com eles, não só em relação aos sintomas, mas também em relação ao treino, para perceber se conseguiram cumprir, se tiver alguma dificuldade em alguns exercícios, se tiver alguma queixa física, para podermos ajustar o programa de trabalho ao longo da semana. Isto torna-se um desafio, por exemplo, quando tivemos aquela série de casos, onde tivemos alguns atletas parados em casa, e também os tais contactos de alto risco, também isolados, acaba por ser uma porcentagem grande da equipa, e nos obriga a alguma ginástica, para ser criativos, ao ponto de nos motivar em casa a manter-se exercícios. Nós, por exemplo, saiu ontem nas notícias, tivemos um caso positivo de um atleta que foi representar a sua seleção, e ao chegar lá, acusou positivo. E, portanto, este atleta vai ficar em isolamento, no estrangeiro, num país que, não em Portugal, mas também não é no país da origem do atleta. Portanto, também dificultou um pouco mais as coisas. Portanto, o que nós temos que fazer é agilizar aqui os processos de comunicação, estamos em comunicação constante com o atleta, também temos um médico, nesse país, a acompanhar o atleta, falamos com a federação, e agora vamos também enviar um plano de trabalho para ele dentro do hotel, no seu quarto hotel, que vocês devem imaginar, fazer exercício num quarto hotel, não há muitos passos, temos que ser um pouco criativos, e até porque o atleta, obviamente, não levou o equipamento de treino consigo, portanto, dificulta um pouco aqui o nosso trabalho, mas iremos tentar fazer dentro do possível esse trabalho. Porque estamos a falar aqui do equipamento, por exemplo, quando foi a primeira paragem, em março do ano passado, o clube foi disponibilizar material a casa de todos os atletas. Portanto, levamos bicicletas táticas, levamos material de força, de peso, bandas elásticas, etc. Tudo isto para que eles conseguissem ter as melhores condições possíveis para poderem manter alguns níveis físicos. Neste caso, este atleta está noutro país, ainda estamos a tentar perceber o que é que poderemos fazer por ele. Provavelmente iremos alugar material nesse país para lhe entregarem no hotel, para ele também poder, será no mínimo uma quarentena de 10 dias, mas como necessita de um teste negativo para poder voltar a viajar para Portugal, temos que nos preparar para a possibilidade de virem a sair mais dias. então estamos a dizer que mesmo em isolamento os atletas fazem algum trabalho físico para minimizar os danos, certo? Sim, sim, sem dúvidas. Então, mas esse trabalho é de que tipo? Digamos, é apenas local, exercícios de hipertrofia ou o cardio também é feito algum? Antes de mais, nós temos que perceber se o atleta está em isolamento pela doença ou só por isolamento de contacto. Sobre por isolamento de contacto de alto risco, nós podemos fazer todo tipo de trabalho sem qualquer tipo de limitação. Em princípio, pelo menos para já o atleta não desenvolveu a doença. Para os que são contactos positivos, nós temos que ter um especial cuidado porque sabemos que este vírus tem alguma afeição cardíaca e, portanto, nós não o podemos deixar treinar totalmente sem limitações sem antes passar por uma bateria de testes da afeição cardíaca. Se o atleta se sentir bem, se não tiver sintomas, se não tiver falta de ar, etc., se não tiver mialgias, também não somos muito restritivos na prática do exercício. Focamos na parte de trabalho de força, que é o mais fácil de executar em espaços mais reduzidos, mas também, como falamos há pouco, a componente aeróbica acaba por ser muito importante. O que nós tentamos fazer, por exemplo, são exercícios intervalados, com um período de repouso menor, que assim conseguimos ter o estímulo quer da componente de força, quer da componente aeróbica. Portanto, com isso, tentar mantê-lo dentro dos parâmetros aceitáveis de níveis físicos. depois, por exemplo, se for um atleta que tenha tido um estorial ou uma lesão, seja uma lesão do iscootibial, do doutor, etc., o que também nós fazemos é fazer uns exercícios específicos para essa queixa, para permitir que o atleta, já que está obrigatoriamente parado, consiga reduzir o seu risco de reincidência de lesão no futuro próximo. Depois, quando regressar, obviamente, que será essa hipersolicização que terá, terá que ser bem gerida para evitar lesões. E a questão psicológica, como é que os jogadores são afetados e como é que os pode ajudar? Porque isso também acaba por influenciar, sem dúvida, o desenvolvimento, o desempenho, quer no treino, quer no jogo, quer em casa também. Sem dúvida. Sim, sim, sim. Nós temos atletas que encaram esta doença com uma normalidade brutal. Para eles, é como se fosse uma constipação, é ficar em casa e assim que voltam, sentem-se bem, voltam a treinar e para eles não se passa nada. Temos outros atletas que de facto somatizam muito algumas queixas e apresentam receio de regressar à competição, o receio de voltar a estar com os colegas, o risco de infecção de familiares, de amigos, o medo de não conseguir competir ao nível prévio à infecção. Todos estes receios têm que ser geridos com os atletas. aqui o nosso departamento médico acaba sendo uma equipa multidisciplinar, nós temos também uma psicóloga a trabalhar connosco e cabe a ela esta avaliação e esta monitorização do bem-estar do atleta e destes receios. a nós pessoalmente o que nós fazemos é discutir com os atletas, perceber então estes enceios, tentar explicar ao máximo quais as possíveis sequelas da doença, tentar não esconder nada porque esta relação de abertura também permite que eles tenham maior confiança depois quando nós os avaliamos e quando dizemos que é seguro eles retornarem à competição. Claro, claro. Então, doutor Diogo, o próprio é diretor clínico deste clube desde a época desportiva de 15-16, considera que é a época desportiva que teve mais trabalhito? Sim, entre esta final da época passada início desta e a primeira época trouxidas mais complicadas. Primeira época pela novidade porque o nosso estudo da medicina e a maneira que nós tiramos o curso não nos prepara minimamente para este tipo de ambiente. é normal que assim seja não é esse o foco do curso não é necessariamente o acompanhamento de atletas de alto rendimento. Pois, até porque a nível de tirar a especialidade o percurso da especialidade de medicina desportiva é por várias sub-especialidades e não está diretamente relacionado isto é ninguém vai ao hospital quer uma consulta para fazer uma prova de esforço ninguém vai ao hospital fazer isso. Para já. Mas isso é um tema que nós vamos deixar para o fim porque claro o seu percurso académico é algo notável porque medicina desportiva não deixa de ser a única especialidade no país que só tem uma vaga e é merecedora de todo o respeito e vamos deixar isso para o fim para acabarmos em grande. O segundo grande tópico que eu trago hoje está relacionado com a suplementação e níveis energéticos. Relativamente à importância do descanso quanto tempo de sono aconselha um jogador no dia anterior a um jogo mais ou menos? O sono é a parte da hidratação e da alimentação a ferramenta mais importante de recuperação do esforço foca-se muito nos suplementos nas compressões no frio no calor etc tudo isto são ferramentas úteis na recuperação do esforço sem dúvida mas o sono será provavelmente uma das ferramentas mais importantes. O recomendado normalmente são as 8 horas de sono exatamente igual para um adulto saudável. Contudo no atleta nós devemos promover um pouco mais estas horas de sono nós sabemos quantas mais horas de sono o atleta tem maior capacidade de recuperação menor o risco de lesão e há estudos engraçados até para o adolescente que os atletas quanto menos dormem mais lesões têm e portanto não só pela prevenção de lesão mas também pela maior disponibilidade energética portanto maior capacidade física depois quando é necessário para o jogo neste caso as 8 horas de sono se conseguimos fazer uma sexta durante o dia tanto melhor portanto o sono nós conseguimos fazer um banco de horas de sono e que se durante a semana às vezes os atletas podem não cumprir tão bem porque têm crianças têm filhos têm hoje em dia não mas pronto mas têm festas e têm jantaradas etc quando fazemos o estágio pré-jogo o intuito é que o atleta esteja em reclusão desde a véspera e permite que reponha essas horas de sono o máximo possível portanto o atleta dormirá uma noite nós normalmente fazemos nove horas de sono percebemos que atletas nem sempre dormiam nove horas mas de qualquer maneira apontamos para isso e depois durante o resto da manhã ou da tarde dependendo da hora de jogo também promovemos pelo menos mais uma hora de sono para esses atletas e de quando então aqui na manhã na alimentação hidratação hidratação que falamos há bocado qual é o pequeno almoço ideal para um treino matinal? nós quando comemos estamos a comer a preparar-nos para algo seja um treino seja uma competição e se focarmos por exemplo na competição o mais importante para o atleta será ter todos os níveis de energia ter uma boa potência muscular e não tentar reduzir ao máximo o efeito da fadiga ao longo dos 90 minutos 120 o que for e nós sabemos que a principal ferramenta para isso o principal combustível para exercícios de alta intensidade advém dos hidratos de carbono e portanto uma alimentação rica em hidratos nas 48 horas antes de uma competição é fundamental a estratégia de carb loading que é unânimo e todos os atletas o fazem nos desportos de alta intensidade portanto nas 48 horas antes do esforço há uma preocupação em aumentar o número de hidratos que o atleta come classicamente nos anos 90 todos os atletas eram obrigados a comer o esparguete antes do jogo portanto não é só o esparguete que tem hidratos tradicional massinha não é só o esparguete que tem hidratos pode ser pão pode ser massa pode ser arroz pode ser feijão portanto há várias maneiras nós conseguimos complementar esta necessidade de hidratos mas são essas as principais deve ser essa a principal componente do prato portanto nós temos aquela ideia do prato saudável ser dividido em 3 terços 1 terço de proteína 1 terço de hidratos 1 terço de salada quando é em preparação para o jogo ou seja na véspera do jogo e no dia do jogo nós fazemos metade seja hidratos e depois 1 quarto de proteína 1 quarto de salada portanto forçar um pouco mais na parte dos hidratos Seu há pouquíssimo tempo uma notícia dada pelo fisiologista da atual equipa do antigo jogador do Porto do Hulk dizendo que tendo em conta todo o seu porto físico que é fortíssimo toda a gente toda a gente que conhece o futebol e conhece o Hulk sabe disso ele pode perder até 5 quilos num jogo como é que é feita a reidratação esse processo a um atleta de alta competição Há várias maneiras de nós medirmos o estado de hidratação podemos medir os malaridade ver a densidade da urina etc mas as duas maneiras mais fáceis de nós medirmos o estado de hidratação porque são muito fáceis de fazer muito rápido em termos de resultados é pela cor da urina e pela pesagem dos atletas a cor da urina especialmente ao acordar dá-nos uma boa uma boa avaliação do estado de hidratação do atleta portanto quando um atleta a primeira urina da manhã sai uma urina muito escura é muito provavelmente estar desidratado e há uma necessidade de aumentarmos este aporte hídrico especificamente após cada treino e após cada jogo o atleta é pesado antes de entrar para o campo e é pesado após o final do jogo ou do treino em normal os atletas perderem 1, 2 kg após um treino após um jogo os 5 kg do hulo que de facto é um exagero um número muito grande também provavelmente pela própria massa do atleta que ele não é um atleta propriamente magrinho não é um atleta que pede 50 kg de certeza portanto isso também contribui o facto também de praticar acho que neste momento está no Brasil portanto nós sabemos que a umidade e o calor também influencia as perdas hídricas durante o esforço mas de qualquer maneira nós pesamos o atleta antes e depois e o que nós tentamos fazer é multiplicar por 1,5 essa perda de peso e será essa quantidade de fluidos que o atleta deve ingerir por exemplo um atleta que pesa 2 kg que perca 2 kg aliás durante um treino ou um jogo terá que reingerir 3 litros de água esses 3 litros não devem ser feitos em bolos portanto não é para ver os 3 litros de penalti assim que acaba o jogo mas ele sabe que é uma meta que deve atingir até ao longo das próximas 12 horas no que toca aqui ao sedentarismo juvenil analisando o ambiente académico de um estudante do ensino superior há características como elevada ingestão de bebidas alcoólicas consumo exagerado de fast food sedentarismo que acabam por influenciar negativamente os alunos tendo em conta que o próprio também já foi um estudante universitário que conselhos pode deixar aos estudantes? eu devo falar como médico especialista em medicina esportiva e não pelo meu exemplo como estudante universitário porque eu no meu primeiro ano aí na faculdade ganhei 15 quilos portanto claramente não era um isento do que se deve fazer mas de facto a vida académica é muito propícia a esses fatores de risco que foram enunciados o que nós devemos promover não só para o estudante universitário mas também para toda a população são pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana isto dá mais ou menos meia hora 5 vezes por semana portanto de segunda à sexta tendo o fim de semana de folga nem sempre é possível ou por por restrições de trabalho não temos tempo para estar na altura de exames etc ou também por falta de motivação o que nós tentamos fazer é aumentar ao máximo a intensidade do exercício para reduzirmos ao tempo portanto se não tenho tempo para fazer duas horas e meia de exercício por semana se fizer hora e meia que seja com maior intensidade então aqueles treinos está a dizer que aconselha aqueles treinos de sei lá 10-15 minutos de intensidade máxima que se vê aí no youtube de pts e assim acha que isso é aconselhável é uma ótima ferramenta para quem tem pouco tempo para fazer obviamente que exercícios de alta intensidade requerem uma avaliação clínica para ter certeza que não há contraindicações na maior parte das vezes não há para exercício de intensidade moderada não há essa necessidade obrigatória da avaliação portanto qualquer pessoa pode iniciar exercício de intensidade moderada sem necessariamente passar por uma avaliação pela acção médica de qualquer maneira é uma boa ferramenta então para quem quer perder o mínimo tempo possível garantir o máximo de benefícios do exercício outras ferramentas é aumentar-nos as nossas atividades do dia a dia levar-nos a conseguirmos aumentar os nossos índices físicos por exemplo num hospital em vez de ir pelas escadas em vez de ir pelas escadas ou estacionar o carro se for possível não ir de carro tanto melhor ir a pé do bicicleta por exemplo ou tentar estacionar mais longe para conseguirmos andar um pouco mais portanto todas estas medidas somadas acabam por ter efeito a longo prazo e são essas essas pequenas somas que ao fim de um ano fazem a diferença e podem fazer uma diferença de um ou dois quilos por exemplo em termos de massa gorda de uma pessoa que faz estas pequenas medidas por exemplo lá está que vai pelas escadas em vez de ir pelo elevador compartilhando com as sedentárias pois e é sem dúvida alguma um tópico muito importante da atividade física acha que a atividade física é importante para o sucesso escolar? sem dúvida direta ou indiretamente? acha que há alguma ligaçãozinha? há muitos artigos que mostram que crianças que praticam desporto têm uma maior capacidade de focarem-se nas aulas que obviamente também acaba por aumentar a rentabilidade das mesmas houve um artigo que foi no Nebraska acho eu que falaram com professoras e todas elas reportavam que os atletas que tinham melhores notas eram aqueles que também praticavam atividade física portanto não só diretamente relacionada com a cognição não só necessariamente por aí mas também com a parte comportamental a criança depois sente-se mais calma nas aulas e consegue focar-se mais portanto podemos olhar especificamente para aí também podemos olhar para a parte da disciplina a parte dos desportos incluem umas medidas de rigor e disciplina da disciplina do treino da disciplina da competição e isso acaba por se transpor também para a disciplina quando falamos em estudar por exemplo pois voltando um bocadinho então ao tema da suplementação dos níveis energéticos quer focar no papel da medicina desportiva na otimização do rendimento desportivo existem várias substâncias com poderes energéticos no mundo da nutrição e da suplementação como a taurina o extrato de guaraná a carnitina qual é o tipo de suplementação que é dado antes de um jogo para tentar obter o máximo rendimento em um atleta muito bem depois de ir buscar alguns suplementos um bocadinho mais obscuros por exemplo a taurina tem evidência do aumento de força em ratos mas não há nenhum estudo em humanos que mostre a sua eficácia mas é normal o mundo da suplementação é um mundo enorme com imensas substâncias às vezes com pouca evidência mas que não assim são utilizadas de forma muito amida as principais ferramentas portanto os principais suplementos que temos à disposição que são bem fundamentados que serão perfeitamente a sua ação e os seus benefícios é a proteína é a creatina e a cafeína serão as três mais importantes há muitas outras mais há outras também que usamos mas eu diria que se alguém que quisesse começar a fazer suplementação primeiro olhar para estes três que serão principalmente serão os mais importantes os têm maior eficácia onde sabemos muito bem as dosagens os métodos de ação os métodos de toma e os resultados que é expectável da toma deste tipo de substâncias e eu peguei aqui na taurina porque é reconhecido que é dos suplementos a maior concentração na bebida conhecida que é do Red Bull e nós já vimos frequentemente atletas a tomar Red Bull até quando vamos sair vemos pessoas nas discotecas a beber esse tipo de bebidas energéticas vamos supor que hipoteticamente há um atleta que tome isso e acaba por não jogar por por exemplo uma possível lesão no aquecimento há algum malefício de ter ali uma substância que faça que beneficie ao rendimento desportivo e o atleta acabar por não jogar não necessariamente por exemplo o Red Bull é famoso pela taurina e pela cafeína são os dois principais iluminantes que dão a sua eficácia mas por exemplo a cafeína de um Red Bull ao contrário dos mitos urbanos que dizia que equivalia aí nos cafés que não tem tanta cafeína assim os suplementos que nós damos de cafeína têm uma dose muito maior que a Red Bull mas vamos supor então que um atleta tomou a sua dose de cafeína e depois acaba por não jogar esse atleta vai sentir os efeitos que todos nós sentimos quando abusamos do café ou seja pode sentir algum desconforto gastrointestinal pode sentir insónio especialmente se o jogo for à noite dificuldade de adormecer e para um atleta que praticou e tanto que fez aquele desgaste todo a nível energético não acaba por sentir tanto estes efeitos enquanto alguém que não tenha praticado obviamente que acaba por sentir um pouco mais mas não aumenta portanto em princípio no dia seguinte pode ter uma noite um pouco mais mal passada e nós temos de algum cuidado já falamos há pouco da importância do sono portanto temos de algum cuidado se houver um treino no dia seguinte para ter a certeza que as atletas estão bem repousadas e pronto para mais um esforço de qualquer maneira não há um risco acrescido de eventos potencialmente por exemplo lá está a risco de lesão sim e agora durante um jogo porque aqui há uns tempitos surgiu aí na televisão o Manafá o jogador do Porto que foi apanhado aí por uma das câmarazitas a ingerir que me parecia ser um gelzito energético durante o jogo com um desgaste enorme o que é que pode ser dado aos atletas para aguentarem mais uns minutinhos? de facto o cuidado com a alimentação e a hidratação é importante para esses atletas falamos há pouco da importância da hidratação das tais quantidades que vamos fazer também já falamos um pouco da alimentação da tal estratégia de cardio loading depois durante o jogo os atletas ao chegar ao balneário têm alguma série de alimentos nomeadamente alimentos ricos em hidratos de carbono para ter a certeza que o atleta tem a máxima energia disponível e obviamente que isto é reforçado ao intervalo portanto ao intervalo o atleta também acaba por ingerir mais hidratos o que é mais concretamente? por exemplo diga-me nem numera por ter esses quatro elementos por exemplo por exemplo os gelzinhos energéticos são uma boa ferramenta porque têm hidratos de carbono e têm cafeína portanto são duas ferramentas importantes para aumentarmos a potência muscular para diminuir a percepção de fadiga portanto para que esta fadiga se instale mais tarde bananas por exemplo também é habitual termos porque são hidratos de carbono de rápida absorção há gomas gomas atenção que não são é mais marmelada são gomas de marmelada portanto basicamente é açúcar nós damos açúcar com muita quantidade as vidas energéticas não só que já falamos mas as hidroeletrolíticas portanto os gato-reides os power-reides nesta vida também temos mais o que é pronto basicamente é isso reforço da cafeína para os que precisam água claro e essa é a dúvida notável os efeitos aliás para muitos dos estudantes inclusive para mim a cafeína é importante até para ajudar a acordar para estudar para um atleta vamos falar do seu percurso académico como é que foi feita a decisão da sua especialidade do que o levou a escolher medicina desportiva é assim a medicina desportiva foi assim um pouco por acaso quando eu escolhi ainda só tinha havido uma pessoa a ter entrado em medicina desportiva no ano anterior o José Pedro Marques entrou também mais uma colega também em concurso B portanto entrou mais tarde ela estaria há 3 ou 4 meses quando eu concorri e eu sempre fui na altura enquanto eu tirei o curso não havia tanto não havia o internet organizado não foi algo que tivesse passado pela cabeça sim exatamente portanto eu no ano comum gostei muito na altura os meus estágios opcionais foram de ortopedia e de radiologia e foram duas áreas que gostei muito e na altura até fiquei um bocadinho com o bicho da ortopedia contudo não me imaginava fazer só ortopedia porque achava curto para os meus gostos e acabou por na altura da escolha portanto quando fui ver as especialidades todas acabei por ver esta medicina esportiva e o currículo foi algo que me agradou bastante por haver uma boa mistura entre a parte cirúrgica e a parte médica embora eu não faça cirurgista não é esse o nosso dia a dia de qualquer maneira havia essa experiência esses estágios nessas áreas cirúrgicas e nas áreas não cirúrgicas e havia uma boa mistura entre estas especialidades portanto a parte da radiologia também acaba por ser algo muito importante no nosso dia a dia e foi uma maneira de conciliar um bocadinho essas duas opcionais na altura que gostei bastante sim 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 e é perceptível porque aliás o curso de medicina por si só já não é nada fácil mas medicina desportiva tal como eu já disse merece especial atenção e reconhecimento porque tal como o próprio já falou é uma especialidade difícil de conseguir entrar porque é a única que só tem uma vaga anualmente e de sair também é difícil? sim e não primeiro vamos falar da vaga o intuito é aumentar as vagas de medicina desportiva num futuro próximo portanto vamos ver se conseguimos tornar isto um pouco mais fácil é difícil por causa dos locais de formação que tal coisa não é o foco principal do sistema nacional de saúde portanto logo desde aí torna difícil haver formação do sistema nacional de saúde e medicina desportiva mas é algo que nós no futuro próximo pretendemos mudar porque esta parte que falamos até agora dos atletas de alta competição é uma parte mais apelativa da especialidade portanto é algo que atrai quem vem de fora mas a verdade é que para o sistema nacional de saúde a medicina desportiva tem muito maior interesse se for vista como medicina do exercício ou seja como prescrição do exercício físico não só para indivíduos saudáveis mas também para as patologias diabetes artrose o que for a asma por exemplo e portanto haver estas consultas de prescrição do exercício físico no sistema nacional de saúde dadas por médicos especialistas em medicina desportiva poderá ser uma ótima ferramenta e poderá ser uma boa solução para primeiro para aumentar a vaga de especialistas em medicina desportiva mas também para promover estes tais estilos de vida saudáveis que falamos na nossa posição em geral em termos de saída foi sempre algo que durante o internato uma pessoa vai pensando porque de facto nunca houve um concurso a nível nacional para especialistas em medicina desportiva continua sem haver mas a verdade é que nós enquanto fazemos a especialidade por ser uma especialidade com foco tão grande na avaliação dos atletas os atletas acabam por dar muito valor ao médico desta especialidade portanto acaba por haver bastante procura de clubes de seleções de federações etc para nos ter a colaborar e portanto não há saídas do ponto de vista contrato com o serviço público quando terminamos porque até agora nunca aconteceu mas as entidades privadas de facto têm interesse em colaborar com o médico especialista em medicina desportiva no que toca ao desenvolvimento e pelas passagens sei que cardiologia pneumologia fisiologia de exercício físico ortopedia e traumatologia fisiatria e patologia clínica e toxicologia são passagens obrigatórias para terminar a especialidade qual foi a sua preferida destas questões boa pergunta boa pergunta é assim eu gostei muito da cardiologia porque a cardiologia desportiva tem uma série de nuances que às vezes até a própria cardiologia não está a par e portanto envolve um estudo muito específico da adoleção cardiológica dos atletas e a associação com o exercício físico os médicos nesse tópico são preparados para os malefícios do exercício físico porque também há isso é algo que será posteriormente falado e que posso adiantar desde já mas a realidade é que o exercício físico também tem malefícios os médicos são preparados para situações por exemplo de parágenos cardiorrespiratórias e de situações que podem pôr em risco a vida de um atleta para a sua competição sem dúvida nós temos que estar preparados para atuar na prevenção mas também caso aconteça alguma coisa para reverter esse tipo de situações felizmente esses eventos são raríssimos a atividade física para ser prejudicial é preciso fazer uma dose extremamente grande durante muito tempo por exemplo mesmo atletas olímpicos houve um estudo há pouco tempo que mostrou a longevidade dos atletas olímpicos comparado com os seus irmãos ou seja em termos genéticos serão mais ou menos iguais em termos sociais também mesmo os atletas olímpicos com a carga de treino que têm têm uma longevidade maior que os seus irmãos ou seja o exercício físico traz muito poucos malefícios poderá obviamente a morte súbita do atleta é algo que nos preocupa mas é um evento extremamente raro as lesões também é algo que faz parte e temos que saber lidar mas de qualquer das maneiras só pode passar esta mensagem que os benefícios claramente suplantam os malefícios são superiores aos malefícios claro 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 o último estágio a última passagem antes de deixar isto é a psicologia desportiva e dietética e nutrição são as duas opções possíveis que um estudante que um estudante não que um interno em pesquisa desportiva pode ter o que é que escolheu? nenhuma nem outra nenhuma nem outra? sim portanto o decreto de lei porque esse estágio é opcional aliás exatamente dá essas duas opções como sugeridas para opcional mas deixa a abertura para o interno escolher como desejar fazer essas opcionais e depois há um problema que é todos os nossos estágios têm que ser aprovados pela ordem e quer a nutrição quer a psicologia teria que ser num local onde houvesse um médico que seria o nosso orientador o que como deve imaginar não é muito fácil de ver serviços de dietética e nutrição ou de psicologia desportiva onde haja um médico que seja necessariamente um orientador e portanto acabei por fazer os meus estágios opcionais no Chelsea portanto passei um mês no Chelsea e o outro mês foi na Aspetar que é o maior hospital de medicina desportiva do mundo que fica no Qatar portanto acabei por ir um bocadinho para outras áreas o que é das áreas da nutrição fiz vários cursos na área da nutrição e felizmente já trabalhei com muitos ótimos nutricionistas que todos os dias me enviam artigos e mantém atualizados nesta vertente claro quais foram os principais obstáculos que encontrou quer no que toca ao curso escolha de especialidade da própria pós-graduação e até mesmo no mundo do trabalho no internato em si a maior dificuldade é que não havia direcção de internato ainda para medicina desportiva ela está por ser uma especialidade nova e portanto não havia facilidade de ok vou fazer cardiologia já sei que vai ser naquele hospital não havia esse trabalho tinha que ser eu proativamente a ir bater às portas dos hospitais e pedir olha tenho que fazer um estágio de nove meses de cardiologia será que podia fazer aqui para a medicina desportiva tenho mais interesse nesta e nesta área para eles tentarem orientar o estágio e portanto tem que haver esse trabalho da parte do interno de ir procurar mas isso também é uma desvantagem porque dá esse trabalho mas também acaba por ser uma vantagem porque nos permite orientar o estágio como nós queremos como nós gostamos e permite-nos escolher melhores instituições por exemplo falei aqui da cardiologia mas se falhar por exemplo da fisiatria a maior parte dos serviços de fisiatria nacional estão mais focados na retenção por exemplo de neurológicos mais focados na retenção da AVC por exemplo e no meu caso da medicina desportiva tenho muito mais interesse de fazer a realização chamando-me esclosquelético portanto a realização de lesões de neuropatia etc e portanto consegui graças a isso falar com um dos melhores especialistas na área trabalhar com ele no seu serviço e focado especialmente e unicamente na área da realização musculosquelética portanto não passando tanto pelas outras valências portanto acaba por ser essa vantagem e desvantagem do nosso internato depois em termos de saídas foi o que falei há pouco nós à medida que vamos fazer no internato vamos tendo contacto com muitos atletas com muitas moralidades com muitos clubes portanto por aí acaba por haver esta facilidade de saída facilidade atenção ainda um pouco entre aspas porque também por exemplo estamos a falar aqui eu trabalho aqui no Boa Vista é um clube de primeira divisão dos 18 equipas da primeira divisão se calhar metade é que poderá pagar ao médico para trabalhar o tempo inteiro portanto os outros poderão ter essa prioridade para já e portanto também torna-se difícil viver exclusivamente disto ter algum jogo de cintura aqui ter algum espírito aberto um espírito de guerra também e gostar claro até porque faz parte do staff faz parte do grupo faz parte de quem faz os atletas andar mais concretamente considera-se um homem realizado a nível pessoal e profissional? não ainda não ainda tenho muita coisa para fazer muitos projetos tem alguma aspiração que possa adiantar que seja um sonho? isso é muito complicado é assim eu adoraria ir a uns jogos olímpicos pelo tamanho da competição pelo espírito olímpico pela preparação que exige um ciclo olímpico obviamente dos atletas são eles que trabalham são eles que ganham as medalhas mas também de treinadores de departamentos médicos para os acompanhar nesse ciclo acho que seria um desafio muito interessante e muito engraçado que conselha que deixa aos finalistas que este ano realizam a PNA para terem sucesso na prova? bem focando no que falamos agora fazer alguma atividade física é uma ótima ferramenta para melhorarmos os índices cognitivos e podemos estar mais relaxados e mais tranquilos para fazer esse exame de resto vou dar um conselho que era o que eu dava a mim todos os dias todas as semanas ou todos os meses sempre que ia fazer o exame que é ir o mais calmo possível confiante saber que o trabalho está feito se ainda podemos fazer ótimo se não quando chegamos ao autor do exame o que está feito está feito e sempre o mais calmo possível e de certeza que as coisas correrão pelo melhor exatamente eu tenho uma última pergunta que é a famosa pergunta da praxe que vai ser deste departamento e destes tópicos das fitalks que é a seguinte pergunta da praxe qual na sua importância a importância da medicina no mundo do desporto é engraçado porque a medicina já acompanha o mundo do desporto há muito, muito tempo mas nas últimas décadas sem dúvida tem vindo a ganhar o seu espaço e o desporto tem-se vindo a perceber da importância da medicina como uma ferramenta para ajudar a ter os atletas disponíveis para ter os atletas no maior estado de preparação possível para evitar lesões e para quando estas acontecem podermos reabilitá-las o mais precocemente e o mais eficazmente possível há 20 anos atrás se calhar a maior parte dos clubes nem sequer tinha médico tinha um massagista para resolver a maior parte dos problemas hoje em dia é impensável uma equipa profissional não ter apoio médico para acompanhar os seus objetivos e enquanto também antigamente o médico servia só para operar os jogadores que se lesionavam em lesões que requeriam intervenção cirúrgica hoje em dia o nosso papel também é muito mais amplo nós ajudamos no planeamento para épocas ajudamos a monitorização da fadiga ajudamos na estratégia de prevenção de lesões da realização no tal cuidado em emergência portanto o nosso papel acaba por ser muito maior e acho que o desporto e a medicina trabalham lindamente juntas e vai ser uma parceria muito grande e muito longe e com a certeza absoluta no futuro do desporto gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença e a todos os nossos ouvintes espero que tenham gostado sigam o Prognóstico ativem as notificações para não perderem nada e até à próxima Fit Talk até lá sigam estes conselhos e mantenham-se ativos Prognóstico e até à próxima